Aham, a gente bota pra samba na hora Dá a pose, olha o flash, bata esse cara do flash Vocês, vocês e faz a pose, olha o flash Mais um! Tão vendo, tão vendo, tão vendo Mata ele caralho, cê tá em caralho Aí da hora, certo rapaziada? Rimas em três, dois, um Aí o grafite é o que rima calmo perante a rapaziada Cê não rima calmo, cê rima mongo Parece que fumou um quilo de maconha prensada Ali no canto, de canto, aí eu sei qual que é Subiu no tapete descalço porque seu chinelo tá maior que o pé Eu tô ligado, esse eu conheço Eu sei qual que é a situação Num tá maior, ele tá menor Arrastar o calcanhar e o dedão Cê viu? O Nã tava mostrando Molecote, eu não brinco porque seu dedão tá sujo, o calcanhar tá sujo e o meio do seu pé tá limpo Ah, eu posso explicar isso no meio da improvisada Ele tá meio sujo de vermelho, é o sangue do chute que eu dei na sua cara Porque é só uma punch line Eu tô calmo, sem maldade é o proceder Eu rimo como seu fumaço baseada Jota, pelo amor de Deus, eu não sou você Eu rimo calmo, eu tenho a frieza Porque meu freestyle ele tem a leveza E diferente de você, o meu freestyle também tem a leveza Como eu disse destreza, é por isso que agora meu mano Sabe o que é incrível, meu chinelo é maior que o meu pé Assim como o meu freestyle é muito maior que teu nível Olha molecote, carta na manga Vai chutar minha cara, tá todo agressivo Antes de vir, veio o Kung Fu Panda É... Olha que uma coisa maluca Esse é o golpe da garça de peruca Não é a garça de peruca Você que tá metendo louco É Kung Fu Panda O mestre macaco mata o pequeno gafanhoto Por isso que agora eu te mostro Que aqui eu te mato na lírica E você é falso com freestyle Você é o famoso mestre víbora Ah, que víbora meu pinto, molecote Eu vou te dizer Ae, grafite Ah, Kung Fu eu vou falar pra você Ele não assiste Kung Fu Panda Ele vai no filme do lado e dá um clique Ele não gosta de Kung Fu Panda Ele prefere tigreza VIP Sem maldade mano, você é idiota Nem sei o que que é tigreza VIP No tigrinho você perdeu sua aposta É por isso que agora eu te mostro Como sem maldade eu vou te matar Agora você percebeu que batalha comigo Não passa de um jogo de azar Ah, tigrinho Você quer falar na minha frente? Ae, Peque Tá fazendo dinheiro com Torment É Esse moleque ele tá diferente Uh, tá fazendo assim? Questionando? Não é você o MC inteligente? Sim, eu sou inteligente Faço freestyle Sou bem ligeiro Eu fazendo freestyle com tua mente Você também cheirou pó do salgueiro É o que eu posso dizer Sem maldade ganhar é teu sonho Porque todas as drogas que tu usa Consumiu todos os seus neurônios Primeiro round A entrega tá na mão E a votação é com vocês Ajota, grafite, grafite, ajota Barulho de verdade Quem gostou mais das dimas do MC AJ? Se você pensa diferente disso Vamos pra cima e muito barulho para grafite Desse modo Um a zero grafite Quem terminou começa Dropa lc Vai Aí vou adaptar outro bagulho do Daíra que era Baby eles falam mal de mim Fala mal de tu Fala mal de nós E Gary Gary baby eles falam mal de mim Fala mal de tu Fala mal de nós Vem Uou, 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 uou Vai tá fazendo esse R.A.P. Desse assunto com o Gifu Sou bem além de Xiondre Nesse assunto de Karate Kid Cê sabe que cê tá com a perda Tenho que te provar aqui no ringue quem que é o faixa preta Até porque cê tá com a mente van Não tá com a mente san Karate Kid Grafa flow Dani é o san Até porque cê é maldade meu mano Vira fã tua rimavan E aqui no Dan já tô a décimo Dan Ae grafite Na quebrada Eu vou falar o que cê faz pra rapaziada O grafite fala que é disposição Ele rebaixou um carrinho de mão Colocou duas caixinhas falou que é um sonzão Falou agora vocês dão atenção no navão Ae ele colocou duas latas na corrente Sai com um carrinho de mão e fala Eu sou 57 Essa é a situação Com o carrinho de mão do freestyle fazendo construção Como na obra que antigamente eu trabalhava Com o carrinho de mão cimento rebocando a tua cara Ah rebocando o que? Vai se foder Ae moleque eu vou explicar pra você Na sua casa só tem água e carro Porque a pedra pro seu pai já tá normal A pedra já tá normal É falar até de pedra filosofal Até porque você moscou as pedra que tinha na minha casa Pelo jeito tu fumou Não fumei pedra não ô seu infaliz Ninguém falou de filosofal Voldemort é seu pai sem nariz Falou do pau de seu hogueiro? Eu queria cheirar Mas seu pai cheirou primeiro Ha! Tenha paciência E você logo já pediu a sequência Até porque irmão olha que gracinha Meu pai que cheirou o pó e acabou com a tua carreirinha Não acabou com a carreirinha A sua rima não presta Eu falei me dá o tiro Ele falou vou de testa Ai seu pai ele é diferente Ele vê as linhas do campo e fala vai subir pra mente Tu tinha uma aí né Palmas pro segundo round por favor As palmas, as palmas Você que tá em casa, você que tá em casa O que você tá achando da batalha do Tuck de hoje? Esse aqui é o grafite Esse aqui é o AJ E você que tá na batéia Mão pra cima e muito barulho se você preferir as rimas do grafite Mas se você pensa diferente acha que quem rimou melhor do segundo round foi o AJ Faz barulho Pra confirmar barulho e mão pro alto AJ Barulho e mão pra cima grafite Alguma dúvida? Grafite para a próxima fase Fase